Olá alunos, professor Inamar falando, você que é da apostila The Future Is Now, pega aí seu material para a gente continuar aí com nossos assuntos, a gente deu início aí aos pronomes demonstrativos e hoje tem atividade aí tá gente, então vamos pegar aí firme nesses estudos aí tá, não pode parar não, então vai lá na página dos pronomes demonstrativos que a gente começou na aula passada, já vimos muita coisa de verbo e hoje a gente vai, foi esse assunto aqui que a gente viu na aula passada, pronomes demonstrativos tá, a gente já viu qual é a finalidade para indicar este, esta, isto, quando estiver perto no singular você vai usar o this, quando estiver longe né, você vai usar o this, tudo que estiver perto, tá, olha aqui ó, perto no singular this, para dizer este, esta, isto, perto no plural this, para falar estes ou estas, quando estiver longe o que você se refere, no singular você fala that, at, e no plural, estando longe também, você fala those, those, e aí nós vimos as maneiras de você utilizar né, então olha aqui, a gente viu, esse aqui por exemplo, só tem um né, então é singular, como está perto, então eu falo this, esse daqui tem mais de um, então tá no plural, também está perto, aí eu vou falar these, this, these, esse daqui, só tem um, esse daqui, só tem um, é singular, só que ele está longe, então quando estiver longe, é apenas um, você fala that, mas se tiver mais de um, e estiver longe, você fala those, e aí nós ficamos de ver essa página aqui ó, já com exemplo, então vamos lá, a maçã aqui está perto, aqui a mãozinha, tá vendo, tá perto, e é apenas uma maçã, então quando está perto, então quando está perto, e é singular, aqui, perto no singular, você usa this, então por isso que a frase aqui vai ficar, this is an apple, this is an apple, isto é uma maçã, this is an apple, this is an apple, isto é uma maçã, aqui também só tem uma maçã, é singular, a diferença é que aqui está longe, então quando é singular, então quando é singular, está longe, você vai usar that, that, a frase ficou, that is an apple, that is an apple, aquilo é uma maçã, então está longe, vamos para o plural, se tiver no plural, ou seja, mais de um, e está tudo perto, você usa a palavra these, these, então fica these are apples, estas são maçãs, e se tiver no plural, só que for longe, olha aqui que está longe, você então usa those, those are apples, aquelas são maçãs, ok? Então vamos lá, vamos ver aqui, sobre distância das coisas, frases, perguntas, estão falando sobre coisas, talking about things, quando você falar what is this, ou what is this, você está dizendo o que é isto, tá? Near you, é quando está perto de você, então, this is a chair, isto é uma cadeira, it's a chair, é uma cadeira, what is that, ou what's that, é o que é aquilo, quando está longe de você, far from you, então, se você fala, that is a table, aquilo é uma mesa, então está distante, that's a table, é a mesma maneira de você falar, ou você usa that is, ou você usa that's, aquilo é uma mesa, Agora, quando estiver perto de você, these are my shoes, então, estes são meus sapatos, está no plural, these, this is a cell phone, aqui já está no singular, então, isso é um telefone celular, These are cell phones, então, passou para o plural, virou estes são celulares, these are cell phones, mais uma aqui de plural, quando está longe, what are those, o que são aqueles, ou aquelas, those are my shoes, aqueles são meus sapatos, então, sempre indicando, se é perto ou se é longe, E aqui, mais uma explicação, this, this, é para uma coisa, e que está perto de você, that, é para uma coisa, e está longe de você, these, é para mais de uma coisa, e está perto de você, those, para mais de uma coisa, e está longe de você, que tem uma forma de você perguntar, é só você inverter com o verbo to be, que a gente já estudou, então, is this an orange, isso é uma laranja, yes, it is, sim, é, no, it's not, não, não é, aí com a pergunta para longe, Is that your house? Aquela é sua casa? Yes, that is, sim, aquela é, no, that's not, não, não é, are those birds, aqueles são pássaros? Yes, they are, sim, eles são, no, they are airplanes, não, são aviões, Perguntando agora, com cores, what color is this shirt? Então, o que cor é essa camisa? It's blue, é azul, what color is that house? Então, qual é a cor daquela casa? Então, está distante, that house is yellow, aquela casa é amarela, what color are these shoes? Então, qual é a cor desses sapatos? They are white, então, são brancos. E aí, a gente vai chegar nesse exercício aqui, tá? Essa atividade aqui, bem tranquila. Então, vamos observar aqui, ó, a imagem, ó, tem aqui, está escrito aqui, ó, this, que está perto, é um só, That, está longe, é um só, these, está perto, é mais de um, those, está longe, e é mais de um. Então, vamos lá. This means, né, o que significa, né? This, ele vai para o singular, perto, e these, vai para o plural, perto. That, singular, longe, those, plural, longe. Então, vamos usar aqui, tá? Qual é a forma correta que a gente vai utilizar aqui, ó? Vai ser this, vai ser that, vai ser these, ou vai ser those? Observe aqui, então, vamos lá. Aqui, a pessoa está apontando, ó, está bem distante aqui, ó, está longe. Então, qual que a gente utiliza quando está longe e é apenas uma coisa? Olha aí no material, quando ele está longe e é apenas uma coisa, o que vai ser utilizado? Deixa eu abrir uma caixinha aqui só para escrever. Então, se está longe e é apenas uma coisa, né, é um quadro, por exemplo, aquele quadro é pequeno. Então, eu vou usar o, coloca aqui, that. Então, quando ele está longe e é uma coisa só, eu uso that. Então, a minha frase vai ficar that blackboard is small. Aquele quadro é pequeno. No número dois, está perto e é apenas um, ó. Então, qual que nós utilizamos quando está perto e é apenas um? Vamos ver aqui? Deixa eu pegar só isso aqui, para a gente usar ali embaixo. Quando ele está perto e é apenas um, então, a gente não pode usar that. A gente usa this. Então, perto e é apenas um, fica this. A frase aqui é, este caderno é meu. This notebook is mine. Vamos para o próximo. Aqui, mais uma coisa que é apenas um e está perto também. Então, vai ser igualzinho esse daqui, ó. Se ele está perto e é apenas um, this. Então, vai ficar this pencil has got an eraser. Este lápis tem uma borracha aqui em cima, na cabecinha dele, ó. This pencil has got an eraser. Ok? Vamos para o quatro. Observe. Está longe e é apenas um. Então, vamos pegar daqui, ó. Quando está longe e é apenas um, a gente usa that. Então, a frase fica, that pencil sharpener is green. Aquele apontador é verde. That pencil sharpener is green. Ok? Vamos para o próximo. Cinco. Agora, observe. Esses clips que estão aqui, que parecem dois chinelinhos, mas são dois clips, tá, gente? Estão no plural e estão longe. Então, quando está longe e é plural, a gente, então, vai modificar aqui, ó. Vamos usar those. Quando é longe e está no plural, a gente fala those. Então, fica those paper clips are yours. Aqueles clips são de vocês. São seus. Ok? Então, essa é a atividade que a gente tem para hoje. Dá uma revisada aí nesse assunto. Porque na próxima semana, a gente vai ter dois assuntos, tá? Que vai ser o verbo haver ou existir. E vamos ter também assuntos de preposição de lugar. Lembrando que preposição de lugar tem que ser estudado muito para aprender definitivamente como utilizar. Então, dá uma revisada aí nesse assunto dos demonstrativos. Não é um assunto difícil. É um assunto bem tranquilo. Qualquer coisa, volta aí no grupo e você vai encontrar a aula da semana passada. Eu postei, inclusive, links do YouTube para auxiliar aí nesse estudo para vocês. Então, nossa aulinha de hoje vai ser apenas essa atividade aí. Ok? Um abraço. Bye, bye.